Bom, primeira viagem longa da minha priminha. Coloquei um reloginho aqui para poder ver as horas. A coisa a mais que eu coloquei por segurança, coloquei um pisca-alerta na moto, que ela não vem com pisca-alerta. Equipei com um baúzinho para levar as coisas. Capacetinho novo, mais segurança né. Vamos ver como é que ela se comporta de um embudo das artes, distância turística, para o Uberlândia, Minas Gerais. A coisa a mais que eu coloquei. 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 Tchau, tchau 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 Amém. 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 Amém.